Nenhum só plano teu Senhor deixará de se cumprir O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar Nisto eu empenho a minha vida Nenhuma pedra vai acabar em meu lugar Eu tenho a marca de Cristo em mim Em meu coração está escrito o seu nome Seguir os seus passos é o desejo meu E corresponder ao chamado de Deus Eu tenho a marca de Cristo em mim Eu sigo vencendo como ele venceu Persigo o destino escrito pra mim Verdar o seu reino andando em vitória E correspondendo ao chamado de Deus Na minha fraqueza me fortaleci Na tua presença Senhor Na tua palavra encontro poder Pra ser mais que vencedor Eu tenho a marca de Cristo em mim Eu sigo vencendo como ele venceu Persigo o destino escrito pra mim Verdar o seu reino andando em vitória E correspondendo ao chamado de Deus Verdar o seu reino andando em vitória E correspondendo ao chamado de Deus 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 Deus